No Alerta Geral, bate papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O combate à violência no interior e na grande fortaleza, o Ceará registra uma redução de 6,7% nas mortes provocadas por crimes violentos entre janeiro e julho deste ano. Sobre esse assunto está conosco no jornal Alerta Geral, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron. Bom, secretário, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Quais são as principais medidas que o governo do Estado adota nesse momento para enfrentamento da criminalidade, tanto no interior do Estado quanto na grande fortaleza? Bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto, bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. O governo do Estado do Ceará vem numa estratégia de aumento do número de policiais militares e policiais civis. Como todos acompanharam, recentemente nós tivemos o ingresso de 500 policiais civis na corporação e esses integrantes novos foram indicados exatamente para atuar no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Desses 500 profissionais, 100 foram direto para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Outros foram também para o Departamento de Inteligência da Polícia Civil. A gente conseguiu dobrar o número de policiais no Departamento de Inteligência. Outros profissionais também reforçaram a DRACO, a Delegacia de Combate ao Crime Organizado. Ou seja, é um investimento muito grande em investigação e inteligência, mas também, Luzenor, um investimento no policiamento preventivo e ostensivo. Nós já temos 66 bases-raio que estão espalhadas pelo interior do Estado. Essa expansão continua. Sabemos já dos resultados que uma base-raio traz em cada cidade que é instalada. E recentemente também com a novidade que foi o lançamento do COPAC, o Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades. É um grupo muito treinado para um policiamento preventivo, mas um policiamento de proximidade. É um policiamento em que há uma atuação maior, uma interação maior entre a polícia militar e a população. E esse grupo, o COPAC, ele vai atuar de maneira cirúrgica exatamente naqueles microterritórios em Fortaleza e outras áreas do Estado, em que há uma maior concentração de crimes violentos. Ou seja, estamos atacando o problema da criminalidade de todas as formas. Com investigação, com muita inteligência policial e também com policiamento ostensivo, sempre buscando, como disse aqui, uma interação com a população. Secretário, o que se percebe é, quando chega a equipe do raio nos municípios, você tem um impacto e de imediato, vamos dizer assim, se neutraliza um pouco daqueles índices de criminalidade. Com o passar do tempo, essa atuação do raio dá resultados mais concretos também para inibir o avanço da violência? Dá resultados mais concretos, sim. Existe todo um trabalho de acompanhamento, o comando do raio faz um trabalho permanente de acompanhamento da produtividade das ações. Então é monitorado praticamente dia a dia o número de abordagens, as apreensões de armas feitas pelas diversas equipes do raio, as prisões. Temos uma gestão, Luzenor, muito, não só na secretaria, mas como na polícia militar e na polícia civil, muito focada em resultados. Então o raio, como todos sabem, ele já dá aquele primeiro impacto na chegada, mas o comando ele continua acompanhando os resultados. E através dos resultados, nós conseguimos aferir o nível de intensidade operacional. E esse resultado é medido por base e também é medido por cada policial do raio. Existe esse acompanhamento e a ideia é que ele dê um resultado inicial e que depois a gente mantenha essa queda de criminalidade. Também conosco o secretário Sandro Caron, o jornalista Beto Almeida. Secretário Sandro Caron, a cada mês a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social costuma divulgar os dados, as estatísticas em relação aos crimes violentos. Eu vi que a última que eu lembro é que no mês de junho houve uma redução significativa dos chamados CVLIs, os crimes violentos, letais e intencionais. No entanto, ainda tem, por exemplo, alguns dados que assustam aqui nós, por exemplo, como uma pequena cidade aqui do Vale do Jaguaribe, a São João do Jaguaribe, onde o índice de mortes violentas lá chega a 224 por 100 mil. Como é que se explica isso? Que ações estão sendo dotadas para aquela região para trazer segurança ali para a população? Bom, Beto, nós focamos sempre muito, né? Estamos sempre acompanhando esses índices, né? Tivemos, logo que eu cheguei aqui, havia um número muito grande de CVLIs na região metropolitana de Fortaleza. Demos um enfoque muito grande em cidades que apresentam os maiores números, principalmente, como você falou, do CVLIs, os crimes violentos, letais e intencionais. Para essa cidade especial de São João do Jaguaribe, foi designada uma equipe da Polícia Civil para lá permanecer, realizando investigações, trabalhos de inteligência. Foi colocado também o reforço da Polícia Militar, nós citamos aqui o raio, mas em algumas áreas rurais, o cotar também da Polícia Militar tem trazido grandes resultados. Até eu queria mencionar aqui para vocês que a nossa estratégia é tentarmos, até o final do ano, dobrar o número de policiais no cotar da Polícia Militar. Inclusive, já fizemos uma aquisição de viaturas e estão sendo preparados novos profissionais porque o cotar no interior traz muito resultado. Mas eu queria, Beto, fazer um comentário em relação a essa estatística que saiu. Até o ano passado, e deixando bem claro aqui, eu tenho o maior respeito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é um instituto muito respeitado. O que aconteceu foi uma mudança, só que eles fizeram uma mudança de metodologia a partir desse ano. Até o ano passado, para aferir esse número de crimes violentos, eles levavam em conta só as cidades com mais de 100 mil habitantes. E esse ano, eles mudaram a metodologia, englobando toda e qualquer cidade. São João de Aguaribe tem uma população entre 5 mil e 6 mil habitantes. O que ocorre? Esse número de 223 que foi apresentado, não é o número de homicídios que lá ocorreu. Eles fizeram uma estimativa, conforme o número de homicídios que houve o ano passado e a população, eles fizeram uma estimativa de que se a cidade tivesse 100 mil habitantes, ela teria 224 homicídios. Então, essa mudança de metodologia, englobando toda e qualquer cidade, eu acho que não é a mais conveniente. Inclusive, alguns especialistas também disseram o mesmo. Porque aí você tem uma lista, as 30 cidades mais violentas do Brasil. Vamos dar um exemplo aqui, gente. Quem é que vai dizer que São João de Aguaribe é mais perigoso que o Rio de Janeiro? Então, você tem uma lista das 30 cidades mais violentas do Brasil e o Rio de Janeiro não está nela? Não dá para conceber um negócio desse. Então, uma coisa que eu aprendi em segurança pública, você trabalha com o que tem de concreto. Então, fazer uma estimativa que aquela cidade teria esse número, eu não achei adequado. E quando você pega a lista ali, das 30 cidades mais violentas do Brasil, você vê que 90% delas são cidades com até 10 mil habitantes. Então, por conta dessa mudança de metodologia, levou a isso que, na minha opinião, é uma distorção. Você tem uma lista das 30 cidades mais violentas e o Rio não está nela. Outra coisa que eu queria trazer, além disso, quando a gente pega já os números de homicídio de São João de Aguaribe do ano passado e compara com esse, nós já estamos com uma redução de 80% em relação ao número de homicídios do ano passado. Mas é como eu digo, pessoal, nós estamos sempre trabalhando, quando você apresenta um resultado positivo, a segurança pública não pode baixar a guarda nunca, ela não pode se acomodar nunca. Agora, esse mês, apresentamos um resultado positivo, mas estamos já inaugurando novas estruturas e também não é só inaugurando estruturas, bolando novas estratégias. Você tem que estar sempre buscando melhorar. Quando a gente anuncia uma redução, a gente sabe que a gente vai dar uma redução maior. Mas o importante é estar o quê? Todo mês, como eu digo, está sempre em viés de queda. Mês a mês, reduzindo esses números e sempre buscando alguma nova estratégia. Secretário, o senhor abriu essa entrevista falando sobre a reestruturação ou ampliação do número de policiais da polícia civil. Quanto à polícia militar, o que é que nós temos aí em termos de ampliação do número de policiais? Porque tivemos aí, ao longo do ano, dos últimos sete anos, o governo do Estado anunciando sempre a presença do raio em um maior número de municípios do Ceará, do interior e da Grande Fortaleza. E a polícia militar tem contingente na corporação suficiente para atender a toda essa demanda na ampliação do raio? Sim, ela tem essa demanda. Temos a ampliação do raio. Como eu falei aqui, o comandante da polícia militar, Coronel Márcio, ele também quer, até o final do ano, dobrar o número de policiais no Cotar. Teve o recente lançamento do COPAC, como eu disse para vocês, o Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades, que também vai ser expandido para a metropolitana. Então, a Academia Estadual de Segurança Pública está formando, nesse instante, 2.400 novos soldados para a polícia militar. Temos aí também uma expectativa de mais um concurso para mil soldados. Então, esse concurso, nessa formação que está em andamento e esse concurso que irá sair, é exatamente lançado, já tendo em conta esses novos desafios, que é seguir a ampliação de base raio, aumentar o Cotar, aumentar o COPAC e reforçar o policiamento em toda a cidade que apresentar números altos de crimes violentos. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Sandro Caron. Secretário, desejo ao senhor, primeiro, nosso muito obrigado pela atenção conosco e com os nossos ouvintes, e ao senhor um bom dia, um bom trabalho. Grande abraço. Muito obrigado, Luziano, muito obrigado, Beto. Um grande abraço, um bom dia a todos.